E um jovem de 17 anos foi esfaqueado por um homem de 60 após uma discussão em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o crime aconteceu porque o adolescente foi tirar satisfação com o idoso que havia mexido com a namorada dele. Câmeras de segurança do local flagraram a ação do assassino que após o crime pegou a família e fugiu. Imagens de câmera de monitoramento mostram o rapaz junto com a namorada. Enquanto eles caminham, um carro preto passa, faz o retorno e estaciona. O casal segue. O homem desce do carro e começa a discussão. Veja que um motociclista que passa pela rua para e acompanha a briga. É neste momento que o jovem é esfaqueado. Por este ângulo, é possível ver que Pedro está com uma pedra na mão, parte para cima do agressor, mas é surpreendido. Pedro Albiere tinha 17 anos. Ele morreu a caminho do hospital depois de ter levado uma facada no peito na porta de casa, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Me ajudava em casa tanto que essa semana ele estava saindo comigo mais cedo, porque para me deixar mais perto do serviço, para não acontecer nada comigo. E veio um monstro desse e tira a vida do meu filho, que nunca fez mal para ninguém, nunca. O Pedro tinha acabado de sair aqui de casa junto com a Sofia, com quem namorava havia dois anos. Eles estavam indo no mercado. Era um dia especial. O rapaz iria fazer um almoço para os pais. Mas no caminho, um homem teria mexido com a menina por pelo menos duas vezes. Na primeira, o Pedro não reagiu. Mas na segunda vez, ele foi tirar satisfações com este senhor. O assassino sacou uma faca e furou o Pedro bem na altura do peito. Os pais do rapaz estavam em casa, ouviram os gritos e foram ver o que tinha acontecido. Vinha minha nora gritando aqui, aí meu marido saiu, estava aqui, daí ela esvaqueou o Pedro. Ele viu o Pedro lá no chão, perto do prédio. Ele ainda conseguiu falar com o meu marido. Os vizinhos ficaram surpresos em saber que o menino havia morrido. Pedro era considerado um rapaz tranquilo, educado e não tinha inimigos. Era um garoto, um garoto super de boa, né? Super do bem, assim, né? Família, né? Eles, sou vizinho deles aqui desde quando eles vieram pra cá. Família bacana, família de bem. A polícia já tem a identidade do homem que matou o Pedro. Mas até o momento, ele segue foragido. Ele pegou a família dele e foi embora. Destruiu a vida de uma família e pegou a dele e foi embora.